Olá pessoal, como podem ver hoje terá mais um react dessa vez do Nintendo Direct e como é o meu primeiro react da Nintendo gravado, eu tenho que explicar algumas coisinhas antes. Normalmente eu espero os troços terminarem para eu poder fazer, porque às vezes eu também quero saber quanto tempo vai tomar, né? Alguns tomaram três horas, mas a Nintendo já lançou quanto vai ser. E outro motivo que às vezes eu espero é para eu poder pular, caso necessário. Só que com a Nintendo eu normalmente não pulo, então eu vou tentar ver ao vivo. Vamos ver como é que vai ser, né? Porque acho que o pior já passou. Eu já chorei com o Super Mario RPG, isso já foi, e eu já chorei de soluçar com o Sora entrando no Super Smash Bros. Então eu acho, sinceramente, que eu não vou chorar hoje. Mas eu também não deixo certo nada, tá? Eu não sei quanto tempo eu tô atrasado, acho que eu tô uns dois ou três minutos atrasado, que eu fiz de propósito. Eu deixei mais atrasadozinho, porque tava tocando música, alguma coisa assim. E... Será que eu chego mais pra frente? Não, acho que daqui a pouco já começa. Ai meu Deus do céu, socorro. Ai meu Deus, vai começar. Para. Qual vai ser a primeira? 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 Vai começar. Oh, oh. Luigi. Para. Esse estilo de animação é do Mario e Luigi, do RPG. Meu Deus, esse estilo de ameaça do Mario RPG, do RPG Mario Lady. Não creio que vai ter um novo. Ai, um novo Mario Lady. Meu Deus do céu, em 3D. Está lindo demais, meu Deus. O que está fazendo, gente? Parece que os inimigos, dessa vez, vão seguir uma onda meio conectores. Meio... Ah, as habilidades. Mano, está muito lindo. Está muito lindo, cara. Cara, como é que pode? Falei que eu não ia chorar. Não, não. Qual é a sua grande pergunta? Amar e no need o que? O que o que? O que o que? Brother chip? Para o ar, em novembro. Oi. Olá, mundo. Eu sou Shinya Takahashi, e eu vou ser o seu trago na TV de hoje. Não, não tem. Essa foi a primeira entrada da série de Mario & Luigi em quase nove anos. O último foi no 3DS. Por favor, olhe para uma aventura de seafaring que ocorre através de islãs misteriosas, e os movimentos de bros evoluídos com Mario & Luigi. Ok, vamos ver a primeira série de notícias. Meu Deus, já começou muito bem. Ah, isso aí eu não sou muito fã não. O thrill das campeões de mundo mundo está indo para o sistema de Switch Nintendo. Pegue mais de 150 desafios de corrida de corrida de corrida de 13 jogos de NES, de batalha de batalha para batalhas de batalha. Esse aí é para os campeões de corrida de corrida de corrida, você pode fazer... 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 desafios de corrida de corrida online. meu Deus. Você só tem um peito para sobreviver. Você será o último peito? Nintendo World Championships NES Edition, lançou no Nintendo Switch, no 18 de julho 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 de julho. Ah, e é isso que a Gutsu estava fazendo? Era isso que o Gutsu estava fazendo. Meu Deus, que qualidade horrorosa é essa? O time Natsu prepara para terminar sua luta. Engagear em batalhas real-time e enlhecer atacos poderosos que difusam diferentes tipos de mágica, baseado em quem está na sua partida. Engraçado, o Fair Tale 1, que eu ainda não joguei porque é caríssimo, tinha um estilo de batalha diferente. O Fair Tale 2, lançou no Nintendo Switch. Este vai ser... Multiplat. Coi Tecmo não é muito de lançar coisa exclusiva, não. Embarque em uma multidimensional... Fantasian! 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 Pelo amor de Deus, que seja Multiplat! Fantasian! Fantasian! E o compositor Nobuo Uematsu. Finalmente saiu! Fantasian! O mundo está lentamente sendo roubado de sua civilização. Fantasian! Eu estava preso no Apple Arcade. Leo deve confrontar uma entidade evita que atrapalhe todo o mundo. Jogarei fortemente com a Univiana Steam. Forte, fortemente. Especialmente é o ticket para ganha das batalhas. Atenção da trajetória da habilidade para atrapalhar múltiplos inimigos em vez. Tchau! Você também pode enviar enemigos que você tem que encontrar em uma dimensão e lutar-los depois. O mais de inimigos há, o mais que você pode eliminar em um peito. Que loucura! Vamos salvar o mundo juntos. FANTASIA NEO DIMENSION LAUNCHES ON NINTENDO SWITCH THIS HOLIDAY CINEMA Absolute cinema Outro esporte está vindo para o SPOKO SQUARE SPOKO SQUARE? Ah, tá! É o Switch Sports. Tinha esquecido que ele tinha sido lançado. Esse esporte está sendo adicionado como um pré-update para o Nintendo Switch Sports. Que legal! Dribble. Passar. E chute. Em 2x2, usando controles de motion. Lembre-se de usar o... O negocinho. Vamos parar de quebrar... Televisão igual no Wii. Os jogadores também podem competir em 5-Streak-Battle. Com o local, você pode se juntar com um dos centímetros de O-LINE PAIN. 100% DOG. O que? A língua. O que é? O que é? O que é? O DEMONCHES ON NINTENDO SWITCH THIS HOLIDAY? O que é isso? O DEMONCHES ON NINTENDO SWITCH? O que é? O DEMONCHES ON NINTENDO SWITCH? O DEMONCHES ON NINTENDO SWITCH THIS HOLIDAY? Não. O que é isso? O que é isso? Hum. Interessante. O estilo. Minhas memórias em órbita. Ok. E? É isso aí, por enquanto, é... Exclusivo. Ah, que legal, homem. Não. Ah, meu Deus, eu quero. Aham. Customize seu personagem. Ah, eu falei que eu queria esse jogo. Meu amigo, Helo Kitty, Kuromi e outros faces famílias nessa aventura de mundo aberto. Ele estava no Apple Arcade, eu fiquei boladado. Mas eu não vou pegar, cara. Eu não vou pegar no Switch. Não vou. Helo Kitty, Helo Kitty, Aventura, lançou como exclusivo de console time no sistema de Switch no ano passado. Time console exclusivo do ano passado. Ok, muito bom. Muito bom saber. Cadê? Peguei. Tá, então... ... ... ... Apa na 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 pa na campus Far way on the nintendo switch this fall What's up yeah that's all folks New crew mate and imposter roles are being added to among us Ih, Amogus. Opa, Amogus. Ué, é o zero? Opa, Amogus. Opa, Amogus. Opa, Amogus. Opa, Amogus. Opa, Amogus. Opa, Amogus. Abre os monstros e os levá-los para a luta contra o Maegis. Abre os monstros e os levá-los para a luta contra o Maegis. Abre os monstros e os cultivar. E as arrastar para que os seus parceiros venham a vida. Eles então podem ser ensinados para a luta. Olhe nisso. Abre os monstros e os levá-los de propriedade de sábio e de luta contra o Maegis. Vamos citar! Abre os monstros e as arrastarem! Vamos citar! Vamos citar! Comprar o Maegis. Agora vamos mudar a partida para chamar o Maegis gigante, e wre que doença seus inimigos. Acerte! Sim. Todos, agate! Seja com a Rebellion para parar os magas, em Farmagia, lançando no Nintendo Switch. Novo Doki-Kung, o primeiro de novembro. Maravilhoso! O novo Doki-Kung! O Doki-Kung, que foi lançado no sistema Wii originalmente no sistema Wii, está barrelando no Nintendo Switch. É o remake! É o remake! O remake da Nintendo Switch. E o armazenamento do Tanki-Tap, começou a armazenamento do Tanki-Tap e ficar sozinho ao outro lado do Tanki-Tap, o planeta-tano. Esses obstáculos no solo do Tanki-Tap, conseguiu conseguir o Tanki-Tap e os~! O jogo tem um rosto tão bonitoso, mas não tem para o Taki-Kung questi cristãos. Que bom receber. Novo? Não, mas... Pra quem nunca jogou no Wii, super vale a pena. É muito legalzinho, tá? Muito legalzinho. Ih, que legal! Ano que vem. Putz! Bom. Caraca! Mario & Luigi, que eu vou ter que pegar no Switch. Plantation. O da Hello Kitty. Fire Magia. O que mais? O que é isso, Jesus Cristo? Isso parece Dragon Quest. Por causa das meninas... Gêmeas. É isso mesmo, pô! Meu Deus do céu, as gêmeas! Esse é o Eric do 3, não é? O que mais? Acho que não nunca. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. O que mais nada é ? Estrela com os parceiros para enfrentar o Archefín. Em uma aventura épica. Encontros memoráveis. Pessoas são desafios. E para que os monstros esperam. Se eu não me engano, eu posso estar errado, porque meu conhecimento do Dragon Quest é meio bostinha. O 3 é o primeiro, cronologicamente. Ele se passa antes do 1 e do 2. A legislação começa. Ai, que lindo! Nossa, lindo demais! Vem para o Nintendo Switch. Novembro. Sugiyama Kobo. Continua a musiquinha, hein? 1 e o 2 também? 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 2 e o 2 também? 2 e o 3 também Morgenragem. 2 e em 1 e 2 também? Vou pegar aeline o game Hunter. Então, daqui para que vocês Graphical Temariats temiens ou Então? 1 e 2 também? Não tem problema. Joga o 3, o 1 e o 2 não tem problema, porque o 3, o Erdrick é o primeiro. Ai meu Deus! Jogarei com toda a certeza, mas não no Switch, né? Jogarei no Steam. Obrigado, Sr. Hori. Nós esperamos que você esteja animado pela toda a trilogia Erdrick, agora em HD2D. Então, esse ano sai o 3, ano que vem sai o 1 e o 2. E parece que o 1 e o 2 vai ser junto. Ah, esse do Funko. Vamos ter um pouco de divertido, Co. Lá, lá, lá. Jogar? Espera, He-Man? Mestres do Universo. Esse é o Marty McFly? O mundo do Funko está vindo para a vida. Nesta aventura de action-adventure para os anos. Play with more than 60 characters, as you explore locations based on over 20 iconic movies, TV shows and more. Use special skills and crafted gadgets to explore epic worlds, each with their own unique puzzles, hidden areas and familiar foes. Dinosauros, Jurassic World and Cylons from Battlestar Galactica. Pois é, tam... Unbox the Universo. When Funko Fusion pops onto Nintendo Switch, September 13. No. We've got a smorgasbord of spooky, silly and strategic games. I can mean to be spooky. Ah, do I just mention. For an adventure of ghoulish proportions. Oh, do I zagade. Summon your courage. And explore multiple mansions. Filled with goofy ghosts. Tricky traps. And other supernatural shenanigans. Luigi's Mansion 2 HD launches on Nintendo Switch June 27th. Pre-orders are available now on Nintendo Wii Shop. Dun 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 dun. Meet the quirky little Dempaman. Find him, catch him and lead him on a joyful RPG adventure. Explore dungeons and battle monsters. Customize all sorts of outfits. Decorate your island however you'd like. And more. Plus up to four players in local co-op can team up to catch special Dempaman. The new Dempaman is free to play and launches as a timed exclusive on Nintendo Switch July 22nd. Nossa, vai sair primeiro como um exclusivo pro... E é de graça? E é de graça? Como é? Como é? Esse é o Tactics? Não, né? Esse é o Tactics? Você também pode sluggar com outros jogadores em batalhas online. O Tactics? O Tactics? O Tactics? O Tactics? O Tactics? Ih, meu Deus. Já vai sair. O Tactics ele é a estratégia. Embarque em uma expediência do Dungeon. Ahn... Darkest Dungeon 2. Desenvolta na segunda quinta. Fazer o jogo de corrente. Aposente-os ter os jogadores do King. Seus campos de corrente. Um show de grande da caixa de caixa de caixa que tem que evitar um Apocalipse. Doar os chamados de caixa de caixa de caixa de caixa. Doar os caminhos do amarros malgrãos e daquinas das marcas. E o upgrade seus habilidades depois de cada camada. O Tactics Dungeon 2. O Tactics jogo de caixa 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 de caixa. Júlio 15 de julho. As pre-orders começam mais tarde hoje, no Nintendo eShop. Mais titulos clássicos estão no caminho. O que vai vir? Ah, é o Fort Woods! Jogue a aventura clássica de 16-bit. Jogue online para explorar dungeons randomizados. Na Legendas da Zelda, um link para os últimos quatro swords. Experimente a remake da primeira aventura de Samus no Metroid, Zero Mission. Plus, vindo para o novo Nintendo 64, Nintendo Switch Online, Mature 17 Plus, coleção de jogos. O que? Turok, mano? Caraca! A terra perdida para parar os campainiros nefariosos em Turok, Dinosaur Hunter. E... Perfect Dark? Não, não sei o que já tem. O que é isso? Perfect Dark! Infiltrate uma corporação para acabar o seu conselho alienígena. Perfect Dark! Ah, claro que meteram, né? Vai ter o remake. Oh, melhor. Todos os quatro jogos serão disponíveis para o Nintendo Switch Online Plus Expansion Pack, depois, hoje. E aí, mano, agora, hein? Agora! Ih! Phantom Braves! Essa é a Verona, uma jovem mulher com a capacidade de comunicar com Phantoms. É novo? Eu vou pegar todas essas garotas. Eu vou se juntar em uma jornada para salvar seu amigo, Ash. Um novo Phantom Braves? Mas continua sendo estratégia? Continua sendo estratégia? Continua. Continua sendo estratégia. Onde você vai combinar os Phantoms que você me ameaçou com objetos em diversas maneiras. É, continua sendo uma estratégia, continua sendo uma porcaria. Combine com um canto para atingir uma área grande. Não vai ser... não vai ser exclusivo. Ou, combina com um canto para atingir habilidades que podem virar a luta da batalha. 3, o herói perdido. Lançar no Switch no Nintendo. Esse vai te levar em uma roda. 7 arcades, com Marvel e Capcom, Marvel vs Superheroes. Marvel vs Capcom. Uau, nossa! Putz! Putz, agora eu pego. Agora eu pego. Marvel vs Capcom é meu xodózinho. E o Scroler, The Punisher, e mais. Marvel vs Capcom 2? Tem dois. Opa! Coloque no modo de treinamento para atingir suas habilidades de luta e combos. Aqui vem um novo desafio. Vai, 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 vai. Ou joga co-op em The Punisher. Você também pode se despegar para o museu. Clássicos, clássicos. Use this from each game. I wanna take before we ride. Marvel vs Capcom fighting collection. Arcade classics. Launches on Nintendo Switch. Peace here. Do 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 do. Do 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 do. Oh! Mario Party! Novo! Un novo Mario Party! Super Mario Party Jumpery! Super Mario Party Jumpery! Primeiro, vamos ver algumas das novas boardas onde você competirá para coletá-las. Caraca! Pegue os escaladores para viajar entre os paredes na Galeria Rainbou. Usa coínas de in-game para conseguir uma estrela em meio de preço quando estão em venda de flash. Acta rápido! Caraca e mantenha na carreira em Rollam Raceway. Se inscreva no item 3. Você pode mover até 40 espaços com uma roda de sorte. Aqui, no Goomba Lagoon, o ebb e o flow da roda pode mudar seu caminho. As coisas realmente se misturam quando o volcânio bateu a sua cima. Alongo com 5 novas boardas de game, 2 boardas do Mario Party 1 e 2. E o seu retorno. Alguns minigames são desafios de acción-packados. Treados de speed. Uma batalha de wits. E mais! E alguns estão controlados por agente de agente ou tilten seus controles de Joy-Con. Com mais de 110 minigames, há uma variedade de variedades para aproveitar. Também. Mais de 20 jogadores podem ir de frente para frente. Com a linha de Koopa. Compete contra seus rivales e olhe para o primeiro lugar. Prova o seu melhor para sair de cima. De novo, há ainda mais modos de jogo? O maior partida de Mario Party, ainda se vai ter com o caminho. Na verdade, ainda não se vai ter qualquer barrigo. O jogo de 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 jogo. Essa foi a última instalação da série Mario Party Super Mario Party Jamboree Clap, clap, clap Novos boards, minigames 20 player online gameplay e mais Fique para a maior partida de Mario Party na história da série E agora, por favor, olhe isso Não, meu Deus É um remake de que? De que, meu Deus do céu Por favor Esse Ganon É um remake de que? É um remake ou é novo? Quer um ar-glás? Esse é remake não, né? Oh, meu Deus É um remake de que? Ecos de wisdom Olá a todos Eu sou Eiji Aonuma Produtor da série Legendas de Zelda Uh-huh O que você só viu foi a última instalação Legendas de Zelda Écos de wisdom Essa vez, Link morreu Agora, está a ter que a princesa Zelda para entrar no papel do protagonista. Você pode estar pensando, vai a Zelda lutar com uma espada então? Não. Aqui, nós queríamos criar um estilo de gameplay que rompe as convenções e a legenda de jogos de Zelda com uma perspectiva de top-down. Quero explicar mais. Por favor, olhe esse vídeo. Seguindo, através das grandes linhas de Hyrule, eles fizeram a mesma engine do Link's Awakening. Agora, a única vez, a Zelda encontra a ferramenta Tri, recebe uma espada misteriosa chamada Tri-Rod, e se coloca em uma viagem através da Hyrule para salvar o seu reino. Enfimando a Tri-Rod em uma mesa que ela encontrou, a Zelda aprendeu como criar uma imitação chamada Echo. Uma vez que você aprende um Echo de algo, você pode recriá-lo de qualquer forma que você goste. Mesmo se há uma ponte que bloqueia o seu caminho, você pode criar echos de tables para levantar um lado. apenas assim. Você pode criar uma imitação, uma imitação, uma imitação, uma imitação, uma imitação, uma imitação, como blocos de água. como você usa elas separadamente ou juntos é completamente para você. Que interessante! Você pode estar surpreso com o que você descobre. e até? as batalhas appearão diferente. Você pode pegar echar um Echo, por exemplo. Não é só isso, é também que você pode criar direitos e inimigos. E depois de fazer isso, eles lutarão ao lado. Os monstros têm habilidades diferentes, então escolhe o que você quer criar, baseado na situação. A sabedoria é a clave, depois de tudo. A sabedoria sem o link. A sabedoria sem o link. A sabedoria sem o link. Pior que eu já zerei o Awakening, né? Eu zerei o Awakening sozinho. Sem gravar. Eu espero que você tenha gostado dessa demonstração do Echo, que canaliza a sabedoria da Princesa Zelda. Há muitos passos. Para ser honesto, eu não contei eles ainda. Como você viu que os inimigos mudará, dependendo dos echos usados. Em breve, nós criamos um jogo em que cada experiência de jogador será diferente. A Legendas de Zelda é o final de setembro. Ai, que lindo, cara. Final de setembro. E o sistema de luz do Nintendo, instalado por A Legendas de Zelda, também será disponível no lançamento. Nós esperamos que você esteja esperando a jogar como Zelda nesta nova aventura. Agora, eu gostaria de voltar a este momento que eu tinha perdido, de volta ao Sr. Takahashi. Final de setembro. Olha, eu jurei que seria um remake de Oracle of Ages and Seasons. Ainda olhe para a primeira entrada na Legendas de Zelda. Vamos ver algumas maiores retornas. Tá bom, né? Melhor que nada. É, eu não sou muito fã Sim, e ok, gosto O que eu fiz? Ah, isso que eu gosto Porque uma coisa que eu nunca gostei do Just Dance É como as danças deles não fazem sentido Eu sei que eles gostam de botar, tipo, algo mais acessível Mas as danças deles, ah, o Lego Imaginei que seria PlayStation Publishing na Nintendo Adoramos ver Você pode ajudar Aloy a reconstruir sua casa E customizar sua aparência com muitos vestidos Ah, e não precisa explorar essa vasta terra Apenas com as famílias famílias do mundo do Horizon Em dois jogadores local ou online Lego Horizon Adventures Launcher no Nintendo E o Playstation todo lá em cima Estrela 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 Miau! Você pode fazer um cachorro para fazer o seu caminho pela cidade. Cuidado, não todo mundo está animado por ter você escondido. Incluindo hordas de criaturas hostiles prontos para esforçar. Você está explorando para vencer em mais áreas deste mundo desconhecido. E fazer o seu caminho para a segurança. Stray encontra seu caminho para o Switch Nintendo. Bem-vindo, Hobbit. Você está começando a viver como um Hobbit de The Lord of the Rings. Agora, uma existência saudável, misturada em um lado idêlico, quieto da Terra do Middle-earth, pode ser o seu. Customize sua aparência, decorre sua casa, e sete-se em vida na Shire. Como um novo-vindo para a pequena cidade de Bywater, você vai ser amigos, trabalhar juntos para resolver problemas, e até compartilhar uma comida. Ou três. Explore, jardim, pincel, pincel e cozinhar. A melhor maneira de construir uma comunidade Hobbit é por hosteir uma partida de diner com seus prontos de madeira. Além disso, você pode trade com seus vizinhos por decorações uniques ou ingredientes especiales, ou até mais gostei. Os Hobbitos amizados e as faces famílias esperam para chegar quando... Tales of the Shire lançou no sistema Nintendo Switch nesta férias. de fevereiro. Ok. Estão lá para dezembro. Investigar o que foi feito. Ai! Eu sabia! Investigar os 1 e 2! Eu vou chorar! Incluindo um sequel que foi anteriormente não lançado fora do Japão estão vindo ao Nintendo Switch como uma coleção. Qual que é essa? Finalmente... Ai, eles mexeram! Pegue o caso fora da sala de juventude e investigue as escenas de crime. Eles refizeram. Eles refizeram. Eles refizeram aqueles pequenininhos. Eles estão com uma cara estranha. Mano, investigações 1 e 2! Ah, eles refizeram. Viu? Falei. All new. Esse é o original que eu lembro. Esse é o original que eu joguei no DS. Mano! Música, incluindo as arrangências orquestras. E mais! O passado e o presente se juntam. Quando você descobre a verdade. Já está mais do que na hora de eu jogar o... Esse é o torno completo de novo. A coleção de investigação. Lá no setembro já, mano. Caraca! Vamos começar depois de hoje, no Nintendo Switch. Eu vou surtar... Mano... O quê? Por quê? Ah, não. Bom. Isso é o que? É aquele jogo de beisebol? Que eu tinha visto ou não? Isso aí é... Jesus Cristo! Isso é do criador de... Um atalho de um atalho de um atalho desconhecido, a vida de Takumi Saminho se torna de lado. Um mascote de escola mistério de repente aparece. Enquanto a Takumi consegue sair do caminho de harm's, ele então é forçado a enrolar na última Academia de Defesa, junto com 15 outros estudantes. Ai meu Deus! Nanganronpa! Sua missão é defender a escola de inimigos de estudantes hostiles por 100 dias. Eu não! Uma Academia escraudada em secreção. Mas é uma estratégia, cara... A falta de alias. Ken Takumi sobreviveu esse atalho de 100 dias, colorado por extrema e desespero, e voltou à sua vida normal? Os criadores do Danganronpa apresentam a 100 Lines Last Defense Academy, lançando no Switch Nintendo. Apareceu gente de Danganronpa ali que eu vi. Eu hein! Embarque em uma saga de gerações. Ih! É um jogo de celular, não? Um remake! Tá lindo demais! Meu Deus! Meu Deus! Por que eles escolheram dois para fazer isso? Caraca! Tá muito lindo! Meu Deus! Mais um saga para eu jogar. O que eles escolheram? Ah! 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 Um ataque de acaso também pode ajudar com a estratégia. Como você expandir seu Empire? E em qual ordem você lutará com os 7 heróis? Toda decisão que você fazá dramáticamente alterar o curso da história. Parece que eles pegaram as pessoas que fizeram Trials of Mana. Para refazer. E proteger seu legado de perigo. Ou seja, os 7 heróis vencedores vencedores podem surgir victoriosos. Caraca! Caraca! Já vai lançar esse ano já, mano! O surto! Você está ansioso para experimentar o completo remake de Romancing Saga 2. Hino 2019 Oso é quase tudo para o grupo de Nintendo. O próximo será nosso último preencher. Por favor, olhe! Será que a última ex-exoração planejou? Pero, pelo menos, a última ex-exoração planejou! Não sei que a última exoração planejou o resto todo Não, não, não. É o Metro Prime. Será que esse é o 4 que eles estavam tentando mostrar? Bom, faz sentido, não é, eles usarem o que aprenderam no Remake do outro. Eu não sei explicar, mas essa tela assim me lembra tanto o Gamecube. Uma do Brain. A Metroid Prime 4. Nossa. Beyond. Mas sem data ainda. Sem data ainda. Olha. Imagina, eles metem Fazendinha também. Ano que vem, ano que vem. Deve ser um launch title do Switch 2. Isso foi o primeiro olhar para o Metroid Prime 4. Beyond. Muito bom. Depois de um muito longo tempo, nós finalmente conseguimos compartilhar mais informações sobre o jogo. O jogo foi lançado para 2025, então, por favor, espere um pouco mais. Muito bom. E agora, vamos voltar para a nova aventura de Samus Aran. A nova aventura de Samus Aran. É tudo para o Nintendo Direct. É, não tenho visão do Blade. Obrigada por assistir. É. Bom. Ok. Tudo bem. Não tenho visão do Blade. Mas mesmo assim, foi o suficiente para eu sortar umas 5 mil vezes. Ai, meu Deus do céu. Então, tá. É. Mario e Luigi. Brothership. Provavelmente o novo Zelda. Né? Com a Zelda. Ou o... Isso são os que eu vou pegar de exclusivo para o Switch. Acho que só esses dois, né? Porque é Phantasion. Eu quero, se possível, pelo amor de Deus, para Steam. Romance em Saga 2. Pelo amor de Deus, para Steam. Phantasion, Romance em Saga. Dragon Quest 3. Vai ser para Steam também. Ace Attorney. Com toda certeza na Steam. Para eu ter completo. Porque aí eu vou ter o Trilogy. O Apologies Trilogy. O The Great Ace Attorney. E o Investigations. Todos. Só vai ficar faltando mesmo, até hoje. O Professor Layton vs. Phoenix Wright. Que ele é exclusivo de 3DS. Não sei se eles quiserem lançar, relançar. Eu acho que a Level 5. Level 5 é a onda sumida. Né? Tadinha. Não teve um Yo-Kai Watch. Não teve um Nada. Ela não lança nada para nada. Para sair um e ir na Zona Eleven está difícil. Mas é isso, gente. Bom. Surto atrás de surto. Até a próxima. Tchau, tchau.